O Ministério Público do Amazonas denunciou nesta quinta-feira por latrocínio, receptação, estupro, ocultação de cadáver, corrupção de menores e posse de arma de uso restrito As seis pessoas envolvidas na morte da esportista britânica Emma Kelch, assassinada no dia 13 de setembro do ano passado, no Rio Solimões, próximo a Coari A denúncia foi assinada pelo promotor de justiça, substituto de Coari, Wesley Machado As chuvas continuam castigando em Parintins, desta vez o temporal atingiu a feira do produtor e olha quem trabalha lá reclama das condições no local Foram dois dias de chuva com ventos fortes que causaram danos ao telhado da escola GM3, destalharam lances e destruíram parte da feira do produtor Implantada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS e Secretaria de Produção Rural do município, no lado vermelho da Praça dos Bois Este feirante contou que um produtor escapou de morrer na tarde de ontem durante o temporal Quase cai em cima do rapaz aí, quase morre embaixo dessa tenda aí, agora tentando levantar essa parada aí As pessoas que praticam esporte aqui no lado vermelho da Praça dos Bois, estão reclamando que as quatro tendas armadas Provisoriamente pela Secretaria de Produção Rural no local, dificultam a prática esportiva Os feirantes reclamam também que a chuva deixa o local sem a menor condição de trabalho Você viu lá, parece que está na vaga, pô, parece que está na vaga aqui Logo após o temporal de hoje, homens da Secretaria de Produção Rural reergueram as tendas que foram derrubadas pelo vento Os trotes são os principais inimigos dos serviços públicos de urgência Só o SAMU registrou um aumento de 20% São mais de 9 mil trotes por mês E além de ser crime, essa prática tem colocado muitas vidas em risco Por aqui o telefone toca a todo momento SAMU, Manaus, boa tarde Na Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no SAMU, funciona assim O chamado passa pelas telefonistas, depois a ligação é transferida para um médico regulador Que analisa o caso e ele decide a necessidade ou não de enviar uma ambulância Mas por aqui o problema são as ligações falsas A cada 5 chamados recebidos pelo SAMU, um é falso Em 2017 foram 558 mil registros Desse número, 104 mil foram trotes Brincadeira, rindo, né? Às vezes elas mentem falando que alguém está passando mal Que na verdade não está acontecendo isso E os adultos têm muito assédio sexual, assédio moral As ligações são registradas no sistema Inclusive os números que passam trotes Alguns insistem tantas vezes Que as telefonistas chegam a desconfiar da veracidade da ocorrência Aconteceu um caso agora, final do ano passado Que teve um assalto dentro do ônibus E quem solicitou a ambulância foi o motorista E o número dele tinha vários registros de trote Foi eu que atendi a ocorrência, entendeu? E eu fiquei pensando Aí eu falei pra ele, olha senhor Seu número tem vários registros de trote Aí ele falou, não, mas dessa vez é sério E eu fiz a ocorrência, realmente era Tinha uma vítima abalhada dentro do ônibus que ele estava Sendo trote ou não, elas são orientadas a atenderem todas as ligações Elas têm essa orientação de atender todas as ligações Independente de ter já classificação daquele número como trote Depois que a ocorrência é registrada na central do SAMU Ela é enviada para a base mais próxima da ocorrência Que é onde ficam as ambulâncias e os profissionais de saúde E aqui eles preparam a unidade móvel para atender o paciente Mas agora imagina, depois de todo esse trabalho e essa preocupação Chegar no local e descobrir que a emergência era falsa O que a gente preocupa é que nesse mesmo momento Pode ser que a outra pessoa esteja em uma situação que realmente ela precise Um acidente de trânsito, um AVC Os falsos chamados preocupam e não acontecem só com o SAMU Ano passado, os bombeiros e a polícia receberam mais de 316 mil chamados 145 mil foram trotes A prática é criminosa e prevê punição Há uma previsão no Código Penal, artigo 340 Que tipifica esse tipo de conduta Que é comunicação falsa de crime ou contravenção É a pessoa que liga, engana e acaba movendo o Estado, uma autoridade Para realizar uma demanda, uma diligência Sendo falso aquele fato Então ela pode responder sim criminalmente Quando o crime é praticado por crianças ou adolescentes Os pais ou responsáveis podem responder Visto que ele é o responsável, ele tem dever de guarda É responsável pelos atos dos seus filhos E o menor, o adolescente, pode responder por ato infracional O que para muitos parece brincadeira, pode custar vidas É um absurdo, né? O Jornal em Tempo termina aqui A gente volta a se encontrar amanhã às 5h20 da tarde ao vivo Até lá! Legenda Adriana Zanotto